Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero comentar com a paz do Senhor. Amém! Abra por gente ler na sua vida, no livro que eu tenho melhor na carta de Paulo de Félix, capítulo 5, versículo 16, saímos vendo até o versículo 18. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas defender qual seja a vontade do Senhor. Eu não vos embriaguei com o vinho em que há contenda, mas enchei-lo do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor do vosso coração. Amém? E quando foi nos passada esse tema, enchei-lo do Espírito Santo, eu fiquei preocupado com que a igreja aqui, de vocês aqui, apesar de ela ser pequena, é um povo que gosta de bíblia. E se a gente vir com pouca bagagem, com pouco conhecimento, a gente talvez até dê uma sopetada e os irmãos que conhecem, vão ficar olhando e falam, não, mas isso não está escrito aí. Ou isso não é verdade. E eu me preocupando com isso, comecei a orar e a pedir a Deus a respeito de um tema, a respeito de um texto que a mim pregaram. Eu fui para o livro de Gênesis, Apocalipse, e Apocalipse da Gênesis, e não achava algum texto que se encaixasse com o Espírito Santo, visto que falar do Espírito Santo é muito fácil, é agradável até aos olhos e aos ouvidos. É muito bom ouvir e falar do Espírito Santo. Hoje eu não vou fazer aquela mensagem que vai te chacoalhar, que vai fazer você até mesmo pular e gritar e saltar. E essa não é minha vontade. Mas a gente tem que fazer o que Deus coloca no nosso coração. E eu pedindo a Deus a respeito desse texto, quando eu entro dentro da igreja, o irmão vem, Deus abençoe a vida do irmão que lê o texto, confirmando o que Deus colocou no meu coração. E eu fiquei alegre, porque Deus trouxe um alento, um alívio para a minha alma e para o meu Espírito. E eu sentava ali do lado do meu pai, eu olhando o culto acontecendo ali, a mandra áudia, dirigindo a sua oportunidade. Irmão, se tem uma coisa que o meu Jesus me ensinou, a não é ser pediante de esmola, por exemplo. Eu não vou pedir para você dar glória de forma nenhuma. Eu não vou falar para você levantar a sua mão para o céu e adorar a Deus, se você não tiver vontade de fazer isso. Quem sou eu? Se o Espírito Santo não te convencer a você a isso, quem sou eu para te convencer? Sabe o teu nome, Deus. Mas eu sentado ali, do lado ali, o Espírito Santo, que é o meu coração, ele trouxe e disse ao meu coração, filho, você já viu alguma pessoa sadia se alimentar por sonda? Eu fiquei olhando os irmãos, adorando a Deus, e comecei a pensar, Deus, por quê? Aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração, porque só se alimenta por sonda quem está doente. E eu acredito que você não está doente, porque se Deus me deu essa palavra, esse texto aqui, ao refécio, eu acredito que você não está doente. Eu acredito que você está num lugar, terra, num lugar profício para adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei qual foi a forma que você saiu da sua casa, que você saiu do seu lar, que você vinha nesse culto hoje. Talvez você falasse, ah, eu enfrentei tantos problemas durante o meu dia de trabalho, durante essa semana, foi tão difícil. E eu, para você ter uma ideia, o pastor Paulo me mandou a pregação do pastor presbítero Geraldo, que eu não tive coragem de abrir o texto, ou para ler, ou para assistir, o que o presbítero Geraldo pegou aqui, muito menos o pastor Adilson Coelho. porque senão me ia dar a impressão que eu tinha colado, copiado alguma coisa deles. Mas eu quero hoje, cheio de Deus e do Espírito Santo, dizer para você, você não precisa de sonda para se alimentar. Aleluia. Você só precisa abrir a boca e mastigar o que Deus está te dando. Glória a Deus. Aleluia. Você hoje não está no hospital, você não está dentro do presídio. E aqui eu tenho certeza que o pastor Paulo, a família dele, ele não te impede de você de levantar a mão para o céu e esboçar a Deus toda a alegria que você sente de estar na casa de Deus. Porque quando eu estava estudando esse texto de Paulo Adilson Coelho, eu vejo que Paulo, quando ele está na sua terceira viagem missionária, ele vai até a igreja de Éfodos. E quando ele fica na igreja de Éfodos, ele vai permanecer nessa igreja por três anos nessa igreja. E alguns relatos bíblicos nos falam que essa igreja foi fundada 53 anos depois de Cristo, depois da volta de Cristo. E Paulo tinha uma moça, um grande pai, com essa igreja. Ele amava o povo daquela igreja. Mas Paulo, quando ele volta da sua terceira viagem missionária, ele fica um ano sem aparecer ou sem ir até a igreja de Éfodos. Porque o seu ministério estava fundando, o seu ministério estava chegando ao fim. Como o meu pai disse aqui, que está ainda aqui até a volta de Jesus, e eu espero que assim o seja, né, pai? Paulo já sabia que o seu ministério terreno estava se fundando, estava se acabando. mas que é se ele pudesse perder a sua vida ali naquele ministério. A igreja sendo perseguida, sendo afrontada, sendo esmagada. Mas Paulo sabia se a vida dele terminasse, o seu ministério terminasse ali. Ele perdesse a sua vida ali. Mas existia um céu de glória, e eu esperava com ele. Glória a Deus. Poderiam prender, como fizeram prender o Edo. Chicotearam ele por amor do Evangelho, mas não conseguiram calar a voz. Aleluia. Glória a Deus. Deus veio vir aqui e dizer para você, gente, Deus, pode te amarrar, pode te machucar, pode entender o que você ninguém pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. Porque a presença de Deus, não é à toa que ela foi envolvida a você. Se você ainda não é batizado no fogo, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele está nesta noite dizendo para você, você não está doente. Aleluia. Ele está dizendo para você, se alimenta nesta noite, abre a sua boca, sinta a presença dEle, dizendo para você, pode até tentar tirar a sua vida, mas tem um céu de glória te esperando. Aleluia. Meus irmãos, tem pessoas que acham que o seu sofrimento foi maior do que o de Jesus. Que o seu sofrimento é maior do que a alegria, a vitória que está para vir aí para mim e para a sua vida. Aleluia. É a última vez que eu preguei, é a penúltima vez que eu estou pregando, ou talvez eu não sei o que vai acontecer comigo depois que eu sair desta porta para fora. Mas eu só sei dizer para você que se eu sair da porta para fora, depois desse ministério, depois da minha pregação, eu estou com o Paulo, o viver é Cristo e o morrer é Mãe. Qual é a tua intuição, qual é o teu intuito dentro da casa de Deus? Paulo, quando eu vejo esta carta, Paulo escrevendo esta palavra, esta carta, eu vejo o Paulo ali com seus irmãos reunidos, como num culto como hoje. Aleluia. Paulo olhando, eu acredito que Paulo, como eu nessa noite olhando para o olho de cada um dos irmãos que estão me olhando. Paulo com aquele olhar apaixonado. Paulo olhando. Paulo olhando no fundo dos olhos de cada irmão. Porque eu acredito que quem tem intimidade com Deus, sabe quando Deus vai vir escalar a sua noite. Sabe quando Deus vai tomar para si. Eu acredito nisso porque eu já vivezei pessoas num dia no culto, choravam, sentiram a presença de Deus de uma forma extraordinária. E no outro dia partiram para a eternidade, para estar com Cristo na glória. Deus que é, aleluia. Paulo olhando com o olhar apaixonado. Paulo olhando como eu estou olhando para vocês aqui nessa noite. E dentro dele, aquele culto acontecendo, aquele culto maravilhoso como esse. Acontecendo e ele olhando para cada um. E pensando, meus irmãos, a minha hora vem chegando. Mas tem um povo que vai continuar adorando a Deus. E em verdade, tem um povo ainda que quando Deus me tomar dessa terra, o meu legado não vai parar aqui. O meu legado vai seguir adiante no ano de 2022. Ainda vai ter um povo reunido numa quinta-feira. Não tem um povo encheio do Espírito Santo, porque estão sedentos da presença do nosso Senhor. Eu acho linda a história. Porque quando Paulo escreve esta carta, ele já não está mais no meio do povo. Ele já não está sentado bonitinho, de terninha e gravata, com uma camisa bonita, uma roupa bonita. Ele já não está mais. Mas Paulo agora, ele está preso, lá em Roma. Ele foi levado preso, cativo. E quando ele está lá preso, cativo, alguns irmãos começam a visitar Paulo. Ali na prisão. Paulo começa a escrever as cartas aos romanos. Começa a escrever cartas aos filipenses. Ele começa a escrever várias cartas, distribuindo essas cartas. Mas de repente, vem um lá da igreja que ele amava aquele povo. Que ele amava estar com aquele povo. E ele se entra com Paulo e começa a conversar com Paulo. E de Kiko, nesta hora, você não vê ninguém pregando a respeito desse homem, desse jovem. Mas ele foi um profeta amônimo dentro da Bíblia Sagrada. Muitos não falam sobre ele, mas ele foi aquele homem que visitava Paulo. Enquanto estava preso ali naquela cadeia. Paulo podia estar trancado dentro de quatro paredes. Mas ele nunca deixou de adorar a Deus. Aleluia. Da sua santidade. Glória a Deus. Paulo agora ali sentado. Eu não vejo Paulo agora triste com a igreja de Éfano. Eu não vejo Paulo aborrecido com a igreja de Éfano. Mas eu vejo Paulo escrevendo uma carta de encorajamento. Para encorajar aquele povo. Aleluia. Para fortalecer aquele povo. Aleluia. E a Bíblia Sagrada nos mostra que a história da igreja, ela começa no título, ou nos Evangelhos de Atos, capítulo 2. Aleluia. E estavam eles, todos reunidos. Está escrito, cumprindo o seu dia de pentecostes. Estavam reunidos no mesmo lugar. Aleluia. E de repente veio do céu um som como de um perno impetuoso. E encheu toda a casa que estavam assentadas. Glória ao teu nome, Deus. Eu olhando esse texto aonde foi criada a igreja, a forma que a igreja foi criada. Eu comecei a perguntar e a conversar com Deus. Dizendo, Deus, o que é isso? Ele estava me dizendo Deus e dizendo nesta palavra. Ei, Paulo. Ei, minha igreja. Não tem como você ouvir se você não estiver prestando atenção no que eu estou falando. Estavam todos reunidos, a Bíblia diz. Vamos de repente ver um som impetuoso. E de repente, quando saiu do céu, esse som. Aleluia. E quando esse som sai do céu, ele não sai de paredes. Ele não sai de dentro de quatro paredes. Mas esse som sai do céu. Esse som sai do céu para você. E eu quero dizer para você. Tem momento da nossa vida que é momento de nós corrermos. É momento de nós pularmos, de nós saltarmos, de nós gritarmos. Mas tem momento da nossa vida que nós precisamos parar. Para ouvir o que Deus quer falar comigo e com você. Nós precisamos parar e estar atentos à voz de Deus. O que Deus quer falar comigo e quer falar com você. Muitas das vezes nós saímos naquela loucura do dia a dia. E por isso Paulo fala, remina o tempo. Aprenda a controlar, a executar o tempo. Para que você não atropele o tempo. Porque tem tempo de Deus na minha e na tua vida. Para que algo aconteça na nossa vida. Muitas das vezes nós começamos a questionar Deus. Deus, por que eu não estou pregando? Deus, por que eu não estou profetizando? Queremos atropelar o tempo. Mas Deus está dizendo, aguarda. Porque o meu tempo para você vai chegar. Mas irmão, você está falando que o meu tempo ainda não chegou. É, eu estou falando. Porque se o tempo você querer atropelar o tempo. Deus está dizendo, você não aguenta a pressão. Você não aguenta passar pela prova. Você não vai aguentar as pedradas. Eu estou te preservando para algo futuro. Para algo melhor. Para que querer se apressar. Se eu tenho coisas específicas para você no tempo certo. Muitos de nós hoje vemos pessoas saindo da igreja. Pessoas abandonando a fé. Porque não pararam para ouvir a voz de Deus. Chegados questionando o pastor. Pastor, eu quero pregar. Pastor, eu quero dirigir o circo de oração. Quero ser maestro dos jovens. O pastor, por amar você, muitas das vezes, coloca um carro na tua mão. E você não aguenta a pressão. Aí depois, coitado do pastor. O pastor se torna o carrasco da igreja. Mas o pastor não me ouve. O pastor não me ajuda. Mas o pastor que você precisava ouvir, você não ouviu. Que não era o tempo de você assumir ainda. Não era o tempo de você pregar ainda. Não era o tempo ainda. Você quis passar na frente do tempo. E a oportunidade para você não era aquela oportunidade. Quando certo dia me chamaram para pregar, eu tinha uma vontade de pregar louca. E eu falava, Deus, eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. Mas a oportunidade não vinha para me pregar. A oportunidade nunca me dava para me pregar. O que eu fazia era achar alguém para me chegar do lado. E começar a cantar com aquela pessoa. Tentar fazer uma segunda voz. Tudo desentuado, tudo desajeitado, tudo desengonçado. A minha esposa está irritada porque até hoje eu sou desengonçado para cantar. Mas o que eu não sabia é que aquilo estava sendo uma escola de Deus para mim. Porque se eu não começasse a andar do lado de alguém aí. Como que um dia eu estaria aqui olhando para essa igreja. E dizendo para você, Jesus te ama. E eu proposto a salvação para tu ouvir no ministério que ele te fez. E que ele te chamou ainda, vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Certo dia estava eu na minha casa. Não tinha ninguém para cantar. Porque ninguém queria cantar comigo mais. As pessoas me chamavam. Como cantar? Não, irmão. Hoje não. Deixa para lá. Oh, irmão. Hoje eu não vou estar no curto. Eu comecei a me entristecer com aquilo. E eu comecei a me entristecer. Sabe o dia uma irmã pegando da igreja, eu sentado. Na primeira carreira. Aquela irmã desceu no fundo, olhou para mim e disse. Filho, você ainda pode não estar dando fruto. Mas no dia que você começar a dar fruto. O diabo sai da frente ou você vai passar por cima. Eu olhei para aquela irmã e falei. Meu Deus. Ninguém acredita em mim. Ninguém me dá uma oportunidade. Eu venho para as orações de manhã cedo. Naquela época eu trabalhava na empresa. Saia às seis horas da manhã. Estava orando com o pastor. Voltava de noite. E estava orando com o pastor. Falando. Ninguém me enxerga. Mas quem era para me enxergar. Estava como um leão da tribo de Judá. Ele estava com os olhos como chama de fogo. Estava me cuidando. Ah, não. Me levando. Para mim está aqui para dizer para vocês. Jesus, ele te ama. Ele preservou a minha vida da morte. Irmão. Certo dia. É o dentro da minha casa. O telefone tocou. Uma irmã me ligando. Falando. Eu tenho um convite especial para você. Paulo. Eu olhei. Parei. Falei. Qual é esse convite? Falei. Você é dirigente de alguma coisa da igreja hoje. Ela falou. Paulo. Você está sendo convidado para pregar no culto de criança. Falei. Jesus. Culto de criança. O que eu vou pregar, Jesus? Eu não sei falar. Se alguma criança. Mas eu sei pregar para a criança. E agora, Jesus? Falei. Irmão. Eu vou. Para a glória de Deus. Eu vou. Eu fui pregar em Isaías. Nunca vou esquecer dessa mensagem. A primeira mensagem que eu preguei. Que os jovens correrão e se cansarão. Mas aqueles que esperam do Senhor renovarão as suas costas. Correrão com asas. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Foi a primeira mensagem que eu preguei. E a glória de Deus. Como montou daquela casa. De uma forma linda. De uma forma. Glória a Deus. Mas tudo tem um tempo de Deus para mim e para você, irmão. Tudo tem um tempo de Deus. Um tempo preparado com Deus. Não queira passar na frente de Deus. Não queira pegar e colocar a carroça na frente dos bois. Que não vai dar certo. Os bois vão atropelar a carroça. Vão quebrar tudo. E você vai ficar no caminho. Precisando de socorro. Mas eu vim aqui para dizer para você. Que existe um Deus que está zelando da tua vida. Aleluia. Outra coisa. Nesse livro de atos. Que eu caí e olhei. Falei. Deus. Eles estavam todos reunidos. E assentados, Deus. Por que eles estavam assentados? Porque precisavam ouvir a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para de correr um pouco e senta para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Muitas das vezes Deus. Ele quer conversar com você. Quer conversar comigo. E mostra aquela correria do dia a dia. Nós não paramos para ouvir Deus. E se arrependemos e frustramos por projetos que nós não perguntamos para Deus. E nós nunca ouvimos Deus. Queremos tomar as nossas próprias decisões. Queremos colocar as nossas mãos. Dizendo. Eu sou forte. Eu posso fazer. É, Deus. Aí Deus olha para mim. Para você. E fala. É, você é forte. Você pode fazer. Então vai lá e faz. Aí eu fico perguntando para Deus. Mas o povo estava todos assentados, Deus. Reunidos. Aí eu peguei e falei. Deus. Reunidos. Aí Deus falou. Tira o rei. Eu fiquei olhando e ficou só unidos. Aleluia. A igreja de Deus. Ele me traz um esclarecimento tão lindo. Que para a igreja de Deus crescer. Ele precisa de uma união. Glória a Deus. A igreja nunca vai crescer. O povo de Deus nunca vai crescer. Se não haver união. Precisamos estar unidos numa só perna. Numa só esperança. Que esperança é essa de ver essa igreja cheia. Que esperança é essa de ver irmãos sendo batizados com o Espírito Santo. Que esperança é essa de olhar para o céu e ver como Isaías viu os céus abertos. Que esperança é essa de ver pessoas enfermas entrar dentro da igreja e ser curadas. Aleluia. Mas meus irmãos. Aleluia. A igreja ela não está afindada. E ela não foi formada para viver dentro de quatro paredes. Aleluia. Aleluia. Deus eterno. Aleluia. Eu me lembro agora pregando dos cultos domésticos que aconteciam antes. Eu e meus irmãos brincando de cultinho dentro das nossas casas. Aleluia. Aleluia. Eles estão se reunindo do que tal para cantar e para adorar a Deus. Aleluia. 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 Porque o trabalho está tomando conta As pessoas precisam estar Trabalhando para buscar o sustento Mas estão chegando nas suas casas E pegando o celular E colocando na internet Para ouvir pregadores pregando online Mas eu quero dizer para você O Jesus que um dia Desceu da cruz do madeiro Ele desceu a sepultura Mas ressuscitou, desceu o dia Está aqui hoje dizendo para você Saia das quatro paredes E vai pregar o meu evangelho Nós estamos vivendo Onde nós não encontramos mais Em passas públicas As pessoas se reunindo Com violões, com tamborins, com águas Para adorar o nome de Deus Se você prestar atenção Isso não é um pensamento meu É o que Deus está trazendo no meu coração Quanto as pessoas mais Que não estão sendo batizadas Com o Espírito Santo Dentro das nossas igrejas As pessoas hoje Vêm para a igreja Porque viu a rotina Vim para a igreja Não sai da casa Para vir Para cultuar a Deus Muito menos para ouvir a Deus Para ouvir o que Deus quer E Deus precisa E Deus quer falar Meu Deus Meu Deus Aleluia Mas vai chegar um tempo De prestação de conta É Que Deus vai começar a olhar Para mim e para você É E muitos vão chegar Adiante do tribunal de Deus E quando chegar No tribunal de Deus Vai olhar para a frente Vai ver Deus Vai olhar para cima E vai ver Deus Vai olhar para a direita Vai ver Deus Vai olhar para trás Vai ver Deus Vai olhar para baixo E vai ver Deus Aonde Deus olhar Você olhar Você vai ver Deus E Deus vai perguntar Ei Aonde está aqueles talentos Que eu coloquei na tua mão Eu coloquei o talento Na tua mão Você intimidou Você enterrou E agora você está Diante de mim Qual é a desculpa Que você vai afastar Um dia Eu saí Do meu trabalho E a gente nunca Imagina Que a gente Vai encontrar A morte E eu saí Do meu trabalho Vindo de moto Colidia com outro veículo Quando o meu corpo Bateu no chão Outra moto Vem Bateu em mim de novo Eu falei Eu olhei para o céu Meu corpo Daqui para baixo Não mexia nada O que mexia Era só os olhos Eu olhando Para o céu Um rapaz Vem do meu lado E falou Moça está bem Eu falei Pega meu celular E liga Para a minha esposa A primeira pessoa Que veio na minha cabeça Foi a minha esposa E eu olhando Para o céu Quando de repente Começou a passar Na minha cabeça Como se fosse um filme As vezes Que eu não fui Na escola bíblica Dominical As vezes Que eu não preguei Que eu podia ter pregado Eu não preguei As vezes Que falaram Para mim Paulo E fazer uma segunda leitura E eu não fui E aquele começou A passar Como um filme Na minha cabeça E eu olhando Fixo Para o céu Eu escutei Um médico Dizendo Acelera VTR Porque os batimentos Cardícolas Estão caindo Me cataram Uma coberta E jogaram Uma coberta No banco Muita térmica Sobre o meu corpo Para que o meu corpo Ficasse com temperatura E eu olhando Para o céu E disse Deus Se o Senhor Me tirar daqui Deus Todas as vezes Que eu puder Pregar a tua palavra Eu vou pregar a tua palavra Aleluia E hoje eu vim aqui dizer Para você Deus te ama De uma forma Tão linda Ele continua Guardando a tua vida E preservando a tua vida Aleluia Para que você faça Algo para ele Por isso que Deus Trouxe esta palavra No meu coração Você não está doente Você não está Se alimentando Por sonda Porque Deus Vem aqui Para te dar pãozinho Na tua boca Aleluia Eu não vou te incentivar Você a dar glória Jamais Que para você A dar glória E falar é mistério Com Deus Isso vai no particular Deus Com Deus Mas deixa eu te falar Uma coisa Se nessa noite Parares para ouvir A voz de Deus Como eu sei Que tem pessoas aqui Que estão ouvindo A sua palavra Estão ouvindo A voz de Deus Tenha certeza Que algo sobrenatural Vai acontecer Na sua vida Aleluia Se você ouvir A voz de Deus Hoje Entender A qual é a boa Perfeita A verdade De Deus Para a tua vida Eu como profeta De Deus Hoje aqui Para você Eu vou dizer Para você de novo Para você entender E abrir essa boca Santa Se você abrir E ouvir A voz de Deus Aleluia Algo sobrenatural De Deus Vai acontecer Na tua vida Talvez você possa Ver o Deus Mas eu não tenho Força Para dar glória Eu não tenho força Para adorar a Deus Mas deixa eu dizer Para você Mais uma vez Deus está aqui Ele não vem atrás Da tua glória Aleluia Meu Deus Quando eu tenho João dizendo O Pai está A procura Dos verdadeiros Adoradores Que o adorarão Em espírito E em verdade Porque o Pai Procura os tais Que assim o adoram Eu lá vejo Ele dizendo Que Deus Veio aqui Atrás da sua adoração Eu vejo Deus dizendo Ei No céu Eu tenho adoração Na terra Eu tenho adoração Mas eu quero ver Se você é adorador Estou à procura De você Que não tem medo Não tem vergonha Que não se importa Se você vai dar glória Aqui dentro dessa igreja Se vai dar glória Lá na rua Se vai dar glória Lá no teu serviço O importante É você dar glória Para ele Aonde você estiver Porque foi cantado aqui Tudo aqui é dele É para ele É para ele É para ele Se é para ele Nessa noite Faça o seu melhor Para ele Nessa noite Aleluia Glória a Deus Para me mostrar Para você Ou para Deus Trazer para você A essência Se você ver Quando Abraão Ele ouve A glória de Deus A vida de Abraão Ou de Abraão Se tornou Diferente Abraão não se tornou Somente um cuidador De ovelha Não Abraão Quando ouviu A glória de Deus Glória Eu me alegro Porque ele Quando ouviu A voz de Deus Ele se tornou O pai da nação Oh glória Samuel Depois de ouvir A voz de Deus Deitado na sua cama Pela quarta vez Como ele entende Que Deus está lhe chamando Ele ouve A voz de Deus Ele não é somente Mais um ajudador Dentro do templo Ele se torna Um sacerdote Um juiz E um profeta Aleluia Davi Davi Quando ouve A voz de Deus Ele não se tornou Mais um cuidador De ovelha A unção Foi derramada Sobre ele Mas ele já não é Mais um cuidador De ovelha Um apacentador De ovelha Ele se torna Rei de Israel Oh glória O que Deus tem Para você é grande Irmão Basta você acreditar No que Deus tem Para a tua vida Acredita no que Deus Tem para a tua vida Para a tua família Porque se você ouvir A voz de Deus A tua história Vai ser contada Diferente Glória a Deus Oh aleluia Jeremias Encontro Jeremias Dizendo No capítulo 37 Versículo 4 Então profetiza Sobre esses ossos E diz Ossos secos Ouvir Oh glória Ossos secos Ouvir A voz de Deus Aleluia Aleluia Os ossos secos Não permaneceram secos A Bíblia diz Que os ossos Começaram a se juntar Começou a criar negros Começou os seus ministros Se juntarem A pele Começou a crescer E se levantou Um grande exército Aleluia Glória a Deus Toda das vezes Que eu dei Uma Bíblia Sagrada Pessoas que ouviram A voz de Deus Eles não ficaram Mais na mesma A história deles Foi mudada A história deles Foi contada De uma forma Diferente Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Grande Pai Assim diz o Senhor Jeová A esses ossos Eis que eu farei Entrar de vós O Espírito E viverei Aleluia Se hoje você Não tem força Mas ouvir A voz de Deus Deus através Da sua palavra Está dizendo O Espírito Vai entrar Aleluia O Espírito De Deus Vai tomar conta Da tua vida E da tua família Glória a Deus Agora eu quero Encerrar Mas eu quero Encerrar Profetizando Algo de Deus Para tua vida O Espírito Santo De Deus Ele é tremendo Ele é maravilhoso E ele me traz Uma regulação Da parte de Deus Tão maravilhosa E ele está dizendo Ficai Em Jerusalém Até que do alto Seja revestido De poder Sabe o que eu quero Te dizer com isso? Você pode Estar em uma igreja Sim Pode Você pode Estar Vivendo um colapso Dentro de você De incertezas Mas sabe o que Deus Está dizendo para você? Não saia de Jerusalém Aleluia Não é tempo De você sair De Jerusalém Eu não sei Que a quem Deus Está falando isso Mas Deus Está falando Eu dizer Não saia De Jerusalém Aleluia Não saia de Jerusalém Não saia de Jerusalém Permaneça Em Jerusalém Glória A promessa de Deus A promessa de Deus Para você Não é fora De Jerusalém A promessa De Deus Para você Para a tua vida É Jerusalém Permaneça Em Jerusalém Mas pregador Mas Paulo Eu vou morrer Se eu permanecer Aqui vai não Mas Paulo Eu não estou aguentando mais Eu vou parar Não vai não Aleluia Mas estão me perseguindo Estão me apedrejando Paulo Fica tranquilo Porque a promessa De Deus Vai se cumprir Na tua vida Em Jerusalém Sabe Aqueles que estão Te apedrejando Vão ter que parar Para te ouvir Porque assim O Espírito Santo De Deus Está dizendo Permaneça Em Jerusalém Até que no alto Seja revestido De morrer Sabe Eu vou continuar Aqui para me encerrar Isaías Capítulo 32 Versículo 15 Não saia de Jerusalém Ele está dizendo Até que se derrame Sobre nós O Espírito Lá no alto Continuação De Lucas Lá em Isaías Ou de Isaías Lá em Lucas Aí você Mão Isso aqui é a inspiração De Deus Nesse momento Tá Mão Parece que a tua vida Estava com uma sequidão Tão grande Mas com o Espírito Santo De Deus Descer sobre esta casa Sobre este lugar Nesta noite E ele achar você seco Isaías está dizendo Então o deserto Se tornará Em campo fértil Meu Deus Glória ao teu nome Tem tempo Da gente sair de Jerusalém Para conquistar cidades Mas tem tempo Da gente ficar em Jerusalém E esse deserto Que você está enfrentando Está passando Ele vai se tornar Em campo fértil Aleluia Se você acredita em Deus Se coloca de pé E nesta palavra Tempo passar muito rápido É o Deus Para mim Estou aqui Guitando a palavra Em Deus O deserto Vai se tornar Em campo fértil E eu quero Que você Somente você Que ouviu A voz de Deus Esta noite Eu quero Te desafiar A via que aprende Porque eu aprendo Porque eu aprendo Porque eu dou Ao caso A tribuna de Deus Que a gente tem autoridade Para orar Para a sua vida Aleluia Graças a Deus